Nigéria e os surretos de Bukoram levam a cabo dois ataques na cidade de Józi e matam 44 pessoas. Moçambique, autoridades queimaram mais de 2,6 toneladas de marfim e corno de rinoceronte, confiscados durante várias operações anti-caça furtiva. A Quênia, manifestantes anti-homossexuais, desfilam em Nairobi e advertem Presidente Obama que não fale dos direitos homossexuais durante a sua visita ao país no final do mês. Burkina Faso, primeiro-ministro de Yacuba, Isaac Zida, visita a Costa do Marfim por entretenções políticas internas e diz que existem condições para a realização de eleições. Com Moros, o país celebra 40 anos de independência por entretenções económicas e sociais. Burkina Faso, primeiro-ministro de Yacuba,